Esses dias eu vi um cara falando que ele não conseguia ler livros porque ele tinha TDAH. Eu falei, não, cara, você não consegue ler um livro porque tem um vagabundo. Porque tu vai ser a tua vida inteira um fracassado de merda. Falei isso. Falei lá no Discord, na cara do maluco. Na cara não, né? Falei. Falei, irmão, hoje tudo é TDAH. Tudo é TDAH. 98% desses vagabundos que falam que tem TDAH hoje, cara, é um bando de vagabundos sem vergonha. É um bando de vagabundo criado a leite com pêra. Sacou? É o bando de sojadinho que moram com os pais, que são fracassados de merda do caralho. Entendeu? Que não conseguem controlar os instintos deles. E tudo é TDAH. Ah, eu tenho TDAH, então eu não consigo me concentrar em algo. Sabe por que tu não consegue se concentrar em algo, seu orangotango? Sabe por quê? Porque se você perder esse teu empreguinho de merda que tu tem hoje, tu tem uma rede de segurança. Papai, tem mamãe, tem vovô, tem vovó, tem um monte de gente pra te emprestar dinheiro, a vida inteira. Entendeu? A vida inteira, assim, a vida inteira sendo um fracassado de merda, que nunca conseguiu botar 10% do poder de processamento do cérebro dele pra tentar fazer alguma coisa na vida. Ai, é que assim, sabe? Fui demitido do emprego. Por quê? O que aconteceu? É o meu maldito TDAH. Cara, o TDAH... Cara, eu tenho um preconceito gigantesco. Gigantesco. Cara, fala TDAH, eu vejo um vagabundo sem vergonha. Ah, André, mas TDAH é uma doença de verdade. Eu acredito que seja uma doença de verdade. O que eu não acredito é que 50% da população tem ela. O que eu não acredito é que 50% da população tem essa porra. E é foda, irmão, o trabalho em casa. Eu tô aqui fazendo uma parada aqui em casa. Eu tô aqui mexendo num negócio aqui. Daqui a pouco apita uma coisinha aqui. O salário da pipé, popoque. Opa, o que que aconteceu aqui? Olha só, vídeo novo. Aí eu já abro aqui outra aba. Já tô com um monte de aba aberta aqui. Já clica lá, já tá olhando o vídeo. Daqui a pouco já deita a cadeira pra trás. Daqui a pouco já bate uma punheta. Entendeu? É muito fácil hoje a gente sair. Sabe? É muito fácil. Eu poderia chegar aqui pra vocês e falar assim. Caraca, irmão. Eu tenho TDAH. Sabe por que que eu tenho TDAH? Ontem era sábado e eu não fiz nenhum vídeo pro canal. Tive que botar um vídeo de seis meses atrás que já tava upado lá. E liberei ele pra galera e torci pra dar umas visualizações. Não foi porque eu tenho TDAH. Foi porque eu falei assim, cara, tô cansado pra caralho. Eu não vou fazer nada hoje. Ontem eu falei pra mim, eu não vou fazer nada. Hoje eu não vou produzir um centavo. Aí no Discord, eu conversei essa semana com um cara que tem um canal no YouTube. E ele ficou um ano parado porque ele tava com depressão. Ele tava com um monte de problema. Daí ele veio falar pra mim, não, porque eu tô com TDAH. Tá com o quê? Ah, TDAH. Filho da puta. Eu falei bem assim pra ele. Tinha um monte de gente no Discord e escutaram juntos esse puxão de orelha que eu dei no cara. Filho da puta. Você não tá com TDAH quando você tá streamando 12 a 14 horas por dia, petafezaio no YouTube, né? Aí o TDAH passa? Ou o TDAH só ataca, filho da puta? Quando tá trabalhando? Quando tá carregando na bombona d'água? Quando tá fazendo alguma... O TDAH ele ataca? Só o TDAH ele não ataca. Quando o filho da puta tá 14 horas streamando petafezaio no YouTube, cara. Não, André, é que assim, né? Ali o meu TDAH... Que pau no teu cu, né? Filho da puta. Eu não sei, cara. Desculpa, eu sou velho. Eu tô com 40 anos e só vai piorar. Sabe o velho? O velho ele vai ficando velho? E o velho não tem mais... Sabe o velho... O Frank Murphy, do melhor desenho que existe na história da humanidade, o F's for Femme, o nome do desenho. O Frank Murphy fala, na minha idade você sente merda, o cheiro de merda de longe. E quando eu vejo um jovem adulto, um jovem adulto de 30 anos que mora com os pais, falando que ele tem TDAH pra trabalhar, mas o filho da puta quando streama 12 a 14 horas por dia de petafezaio no YouTube, daí não tem TDAH. Filho da puta! Nada coloca na minha cabeça que esse cara tem TDAH. Esse cara sabe o que ele tem? Esse cara tem uma rede de segurança. Entendeu? Esse cara tem uma rede de segurança. Se ele não pagar as contas esse mês, papai paga. Mamãe paga. Papai e mamãe não puderam pagar? Vovô paga. Titio paga. Priminho junta dinheiro e paga. E ajuda. No momento que o filho da puta desse não tiver papai, não tiver mamãe, e ficar com dor de barriga porque tá com fome, e pensar assim, cara, capinar aquela grama ali da esquina não me parece um... não me parece algo tão ruim, aí o TDAH vai passar. Cura mágica para o TDAH. Trabalhar uma semana como servente de pedreiro. E se não trabalhar, não come. Então me desculpa, cara, eu vejo qualquer pessoa falando que tem TDAH, eu vejo um fracassado de merda. Por quê? Porque eu vejo todo mundo usando isso como uma muleta. Eu vejo todo mundo usando isso hoje como uma muleta. E novamente, isso é uma merda. Por quê? Porque se tem pessoas que têm realmente uma doença... Nós tínhamos um cara no Discord, cara, eu bani o cara. O cara era membro founders, pagante, pagava 50 reais por mês. Aí, ó, aqui no canal do YouTube, para poder conversar com a gente. O filho da puta tava lá todo momento falando que tinha TDAH. Eu falei, vem cá, mas aqui no Discord, não parece que tem TDAH, tu fica três horas por dia aqui jogando papo fora com a gente e vai te ficar trabalhando, né? Não, mas é... Cara, eu juro para vocês, eu perdi 50 reais por mês. Eu cliquei, cliquei no botãozinho no nome do cara, banir, banir, acabou. Ô, André, o que aconteceu? Eu não estou mais conseguindo acessar o Discord. Não sei. Eu não sei, cara. Graças a Deus, o cara não voltou mais. Entendeu? O que eu estou falando para vocês é, você tem TDAH mesmo? Ou é uma muleta que você mesmo está usando para ser uma desculpa? Porque no fundo, no fundo, tu sabe que tu tem uma rede de proteção. Irmão, se eu não produzir dois vídeos por dia aqui, se eu não fizer as minhas lives, se eu não botar a máquina para trabalhar, eu não pago as minhas contas. E eu não como semana que vem, só que eu vou ligar, né? Então eu digo, o cara precisa fazer isso. E eu cheguei para o cara, dei um puxão de orelha, tinha umas 3, 4 pessoas junto na sala, dei um puxão de orelha no cara e o cara me respondeu depois. Umas duas horas depois o cara me respondeu. E aí, André, beleza? Tu estava certo, meu. Vou dar uma mudada aqui, vou fazer umas paradas diferentes, pá. Eu falei, eu quero o teu bem, irmão. Eu quero o teu bem. Eu te sigo fazendo... É um cara que tem um canal no YouTube que eu sigo há mais de 5 anos. Eu falei, irmão, eu sou teu fã. Eu gosto de ti. Eu gosto de ti. E o cara estava naquela aula. Porque eu tenho TDAH. Porque isso, porque aquilo. Não sei não, irmão. Nunca vi pedreiro reclamando de TDAH aí não, cara. Bando de filho da puta.